Nós vamos conversar nesse bloco do programa com o coordenador do PROCON, Dr. Vinícius Fonseca Marques. Dr. Vinícius, é um grande prazer ter aqui no nosso programa mais uma vez. Prazer é nosso. Sede do PROCON é novo endereço? Sim, novo endereço. O PROCON já está atendendo ali na avenida BPS, número 35, logo no início da avenida, próximo ao Juizado Especial. Fizemos essa mudança de estrutura, reestruturamos os setores, fomos para um ambiente mais adequado, com acesso para deficiente físico, a casa foi adaptada, e para o endereço plano, térreo, para facilitar o acesso do usuário, do consumidor. Ali do lado fica a Justiça Especial. Justiça Especial. Então já está tudo bem próximo. É bem localizado. Já está no ambiente. Isso. Vocês estavam num processo de informatização, né? A última vez que você veio aqui. E aí, continua. Continuamos. Estamos já em fase bem avançada. Os treinamentos já estão sendo finalizados dos servidores. Os computadores do PROCON já foram entregues pelo fornecedor. Estamos só aguardando essa questão de número de patrimônio, o levantamento. E eles serão, acredito que até o início, até o meio do mês de novembro, já estaremos lá com os computadores funcionando. Além disso, recebemos já o certificado digital, que é a autorização para funcionar no sistema de informática, que é o sistema nacional, né? Então, estamos, acho que já no mês de novembro, mês de dezembro, a gente já começa a produzir dentro do sistema de informática. Doutor Vinícius, recentemente, bom, uma discussão que se tem sempre, né, entre as pessoas, é que a conta de luz, a conta de energia elétrica, é uma conta muito alta. E, recentemente, descobriu-se que essa conta, que todos reclamam que é alta, estava sendo cobrada a mais. O órgão responsável sabia disso e não se pronunciou, que é a ANEL. O que aconteceu, afinal? Estamos pagando a mais, descobriu-se, nós vamos receber de volta, o que é? A denúncia foi fruta de uma reportagem do jornal da Folha de São Paulo. O que aconteceu? Parece que a metodologia de cálculo do reajuste anual de energia elétrica estava feita de forma equivocada. Isso estava, é lógico que se fosse errar, iria errar para maior, né? Isso trouxe prejuízo ao consumidor. O estudo preliminar que foi realizado pelo PROCON de São Paulo, vislumbrou um erro na tarifa de dois pontos percentuais acima do que seria o valor máximo de aumento anual, de reajuste anual. O Tribunal de Contas da União, ele levantou um dado preliminar estatístico de que o prejuízo prejuízo aos consumidores, aos mais de 63 milhões de usuários de energia elétrica do país, seria de um bilhão de reais ao ano. Esse erro está vindo desde o ano 2002. Isso daria mais de 7 bilhões de reais de prejuízo aos consumidores e usuários. O que aconteceu? Precisa se estabelecer qual foi o erro, se o erro é realmente de dois pontos percentuais ou não, se a ANEL tem algo a ver com isso, para se chegar a um valor. Se isso foi cobrado do consumidor, ele terá direito a reaver isso. De que forma, quais são os valores, isso está sendo estudado. Isso será assunto do 15º Fórum. Os PROCONs de Minas Gerais estarão reunidos do dia 11 ao dia 3 de novembro em Belo Horizonte, no 15º Fórum, e um dos assuntos da pauta será essa questão desse erro do cálculo do reajudo de energia elétrica. Mas o órgão que está à frente desse levantamento é o PROCON de São Paulo. Ele já foi acionado, está em fase de estudo técnico, jurídico, e nós estaremos nos posicionando de forma articulada com o PROCON estadual e com o Departamento de Proteção e Defesa Consumidor. Se houver esse levantamento de que houve falha no serviço, vai ser levado à frente, obviamente, não tem a dúvida. Agora, como é que isso pode... As soluções, as opções de soluções para isso podem ser, por um acaso, a devolução do dinheiro para o consumidor, ou isso acaba virando desconto, ou isso acaba indo para um fundo, o que acontece? O Código prevê da cobrança indevida a repetição de indepto. É direito legal estar previsto no Código Consumidor. Mas, além disso, os órgãos de defesa têm prerrogativa de defender os consumidores em juízo, através de ações coletivas. É por isso que nós estamos aguardando um posicionamento de âmbito estadual e nacional para que haja uma proteção efetiva do consumidor. Se for constatado que houve o erro e chegasse num valor, os órgãos vão se movimentar para isso, para tentar reaver o dinheiro ao consumidor. Ele tem direito a receber de volta se for cobrança indevida. Precisa se estabelecer. A cobrança foi indevida? Foi? Foi. Qual é o valor? E, a partir daí, a gente vai partir para as ações de forma articulada, porque isso prejudicou o país inteiro, não foi um ou dois consumidores. Agora, os consumidores, eles podem fazer, movimentar ações individuais? Sim, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Pode mover a ação individual. Não há problema. Mas pode ser através de um PROCON ou ele pode entrar na jornada? Não, aí ele tem que procurar, ele tem que constituir advogado para isso. Porque o PROCON mexe com a ação coletiva. Então, como você está explicando, a partir do fórum que vai acontecer no dia 11... Isso, dia 11 ou dia 3 de novembro. Vocês vão estabelecer a solução? O que vai ser feito e de que forma? As ações que os PROCONs vão tomar com relação a esse assunto do reajuste da energia elétrica. Se houve erro, se houve equifo, se houve prejuízo e quais são as ações que vão ser tomadas em âmbito estadual e âmbito nacional. Agora, eu te pergunto, esse erro de cálculo, a Anel, que é a responsável, ela sabia. É, a denúncia do jornal deu conta de que há pelo menos dois anos a diretoria da Anel sabia. E aí, nada acontece? Pois é, o PROCON de São Paulo está fazendo esse levantamento e inclusive já notificou o Ministério Público Federal para isso. Porque pode ser que tenha ocorrido algum crime e os responsáveis vão ter que responder por isso. Mas, como eu disse, isso é fruto de um estudo. Isso deve ter um posicionamento firme e articulado. E os órgãos competentes serão acionados. Alguém vai ter que responder por isso. Não o consumidor. O consumidor vai ter direito a receber de volta. Ele não pode ser prejudicado. Beleza. Outro assunto que eu gostaria que nós tratássemos na sua volta do fórum é sobre o pensamento, as ideias que estão gerando em relação a tarifas bancárias. Então, já está se falando tarifa em cima do débito automático, tarifa em cima de boletos eletrônicos. E isso ainda está muito no plano das ideias. Mas vocês já vão discutir isso no fórum. Vai ser outro assunto do fórum agora em novembro. Nós vamos trazer uma posição harmônica com relação a isso. Realmente, há um interesse dos órgãos financeiros de cobrar para esse tipo de serviço. Nós vamos estabelecer um padrão para que não haja prejuízo. mais um prejuízo ao consumidor. Então, como o assunto é novo, isso vai ser tratado no fórum e traremos um posicionamento de âmbito estadual, no caso de Minas Gerais, com relação a isso. Mas voltaremos aqui, com certeza. Então, voltando do fórum, lá para o dia 15, automaticamente já está convidado a voltar ao nosso programa. Pois não. Para esclarecer também esses problemas que são muito importantes, que diz direito, diz respeito diretamente ao nosso bolso, não é? Exatamente. Doutor Vinícius, muito obrigado pela sua participação em Itajubá em Fórum. Agradeço. Ficamos por aqui. Eu conversei com o doutor Vinícius Fonseca Marques, que é o coordenador do PROCON aqui de Itajubá. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça. Faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. 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 Tchau.